A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já disponibilizou a terceira dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, que tenham tomado a segunda dose do imunizante há pelo menos quatro meses. Na Unidade Básica de Saúde da Nova Caxias, já é possível receber a vacina. Já está disponível, chegou hoje aqui na UBS e gostaríamos de convidar toda a população que vá até as UBS para vacinar todos os adolescentes de 12 anos até os 17 anos. Então, é de suma importância que todo adolescente venha tomar a vacina, que é para ficar mais protegido. Para se imunizar com a dose de reforço, o adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis, portando o documento de identificação com foto, caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS. A vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A enfermeira ainda destaca que, além da terceira dose, a quarta dose para pessoas acima de 60 anos também está disponível. Todos os idosos precisam tomar até a quarta dose. Muitos estão vindo tomar da influenza e a gente está sentindo um pouco que eles estão meio que resistentes para não querer tomar a quarta dose porque já tomaram até a terceira. Então, assim, eu quero enfatizar que todos os idosos precisam tomar a quarta dose.